Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te bendiga, Deus te ilumine, os teus caminhos sejam guiados e que Deus te leve para pastos verdejantes e águas tranquilas. Te dê sabedoria na vida para você viver e ser feliz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, amém. Pois bem, existe uma necessidade muito grande de planejarmos a vida. Vamos ler aqui na palavra de Deus. A Bíblia é o livro dos livros. É um livro maravilhoso, o qual nós encontramos refúgio para todo e qualquer assunto que desejamos, né? Então, está tudo na Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina a fazermos um bom planejamento de tudo na vida. A Bíblia não é contra o planejamento. A Bíblia é a favor do planejamento. O Espírito Santo não é contra o planejamento. Ao contrário, ele é, faz parte do planejamento de vida. Planejar de vida não é você dizer, não, tem que ser assim. Mas é mapear, mais ou menos, por onde você vai passar. A Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Tá na Bíblia, 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 eu quero saber. Se tá na Bíblia, eu acredito, se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, quero saber. Eita, Chiquinho tá expirado. Então é o seguinte, preste atenção, deixa eu ver se o som tá bom. A Bíblia diz o seguinte, o homem... Então é o seguinte, preste atenção, deixa eu ver se o som tá bom. Ah, tá bom. Então é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, olha bem. Prestai-vos atenção, ó. Portanto, qual de vós deseja construir uma torre? Primeiro não se assenta a calcular o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Lucas capítulo 14. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 14 inteiro, o que é que diz aqui, né? Lucas 14. E diz também sobre guerra, né? Se você vai fazer uma guerra, né? Lucas 14. A Bíblia, ela é maravilhosa. Maravilhosa! E ela tem tudo o que você precisa para viver feliz, né? Então, deixa eu ver aqui. 14. Portanto, qualquer... Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Ele vai lançando vários ensinamentos, né? Será bem-aventurado por ele... Deixa eu ver mais aqui... Deixa eu ver aqui. A hora da ceia. Todos começaram... Ele fala que... Vamos ler tudo, né? Vamos ler e bora. Olha. Aconteceu no sábado que entrando ele em casa de um dos principais, dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. Então, os fariseus, eles eram os professores de Israel. Naquela época, 90% do mundo não sabia ler nem escrever. E os fariseus eram professores. Então, essa galera aí era uma galera bem instruída, tá? Não era um monte de burrão, não. E a religião e os grupos eram tudo família. Os partidos políticos eram família. Fariseus, amorreus, os fariseus eram uma família, né? E os sacerdotes também eram família. Antigamente, existia muito isso. Família de pessoas que construíam casa, pedreiros. Família de pessoas que trabalhavam com ouro. Família de pessoas que eram médicos. Família de pessoas que eram doutores da lei. Então, os fariseus eram basicamente uma família, um grupo de famílias. E eles ficavam observando Jesus. Era um mestre, enquanto a maioria do mundo não sabia nem ler. E esse que estava ali diante dele, um certo hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei. E aos fariseus, dizendo, É lícito curar no sábado? Então, Jesus lançou uma palavra sobre os fariseus. É lícito curar no sábado? Então, eles eram homens de mente. Opa, chegou um cafezinho? A gente ganhou, a gente recebeu as cartinhas, ó. E ganhamos de... Aqui a cartinha dela, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ganhamos de Andréia Batista da Silva. Aqui, Andréia. Está vendo? Ela mandou uma carta abençoada. Muito obrigado pela sua carta, tá? Obrigado também pela oferta. E obrigado pelo grande carinho que você mandou um café. Como é o nome do café? Celestino. Ó, o café Celestino. Torrado e morrido, 100% arábica. Arábica é natural, né? É. Olha só, o café Celestino. Ó, Celestino. Esse café é Celeste, que ele é Celestino. Pela embalagem dele, ela é muito chique, muito linda. Né? Agora... E é natural, né? Natureba. Então, muito obrigado, viu, Andréia? Andréia! Obrigado! Andréia Batista da Silva. Muito obrigado. Está aqui. E chegou o cafezinho. Cadê a mão? Trazendo o café. Uma mão Celestia. Você sabia que Celesta era Deus do céu? Então, que ele cuida, por favor. O nome Celestial vem de uma deusa grega. Espera aí. Ah, porque você está pegando no lugar errado. Sim. Aí, pá. Você pega no fundo da xícara. Ô, meu Deus! Dá inteligência a essa mulher loura, meu Deus! Espírito de lourice! Eu vou te agritar. Não, não. Aí, por aí. Deixa eu ver aqui. Ó, Celeste era uma deusa grega. Por isso que nós falamos Celestial. Porque ela dominava os ares. Segundo os gregos, né? Aí, Celestino. Café Celestino. Deve ser o nome Celestino. Torrada de moito 100% arábico. Artesanal. Olha. Artesanal. Pisado no pilão. Olha o carinho de vocês. É maravilhoso. Muito obrigado, Andréia. Andréia Batista. Obrigado, tá? Amei o presente. Muito obrigado. Está aqui do meu lado. Agora, vamos tomar o café. Venha o café arábico. Será que é das araba? As arabas assim. Acho que não. Porque aqui está dizendo a indústria brasileira. Ah, porque fora arábico. Venha. 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 Podia ser brasileirico. Né? Brasileirico. Porque é da Arábia. Da Arábia é brasileirico. Bora, vem. Vem. Vira, espirita que eu vou. Pode vir. Pronto. É cheiroso, viu? Hum. Vamos tomar agora. Ai. É, está aqui. Pronto. Quando você pegar na xícara, pegue aqui, tá? Não pega no fundo da xícara. Porque geralmente o fundo da xícara é muito quente. Lembre aos seus neurônios galegos, loiros, que não pode pegar no fundo da xícara, por favor. Está muito fresquinha. Vamos tomar um cafezinho. Bora? Vamos lá. É forte, viu? Então, um sabor forte. Delícia, delícia, delícia. Muito bom. Vamos tomar café? Bora, obrigado. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado pelo café. Deus te abençoe. Café Arábico Brasileiro. Arran. Arran. Deus te abençoe. André, obrigado, André. Vamos responder vocês. Sejam bem-vindos vocês do chat, tá? Deixa só eu ler aqui Lucas 14, que a gente vai responder perguntas. Cadê o André? O André está aí, tá? André, André Batista. Tu está aí, tá, mulher? É bom esse café, meu amigo. Esse café parece que é da minha vovó, que é pisado lá no sertão, lá no sítio. Delícia. Deus abençoe. Um cafezinho nessa hora é bom demais, né? Quem quer café, Beatriz? Quer café? Parque Sucre. Quer café? Jade? Você quer café, Jade? Manu Guimarões. Quer café? Você quer café? Quer? Hugo Pereira. Também quero café. Aí, Hugo. Hum... Delícia. Café Arábico. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Muito obrigado, viu André? André? Muito bom, viu? Uma mandou o moedor para mim. Moedor de café na hora. E a outra mandou o café Arábico moído na hora. Celestino. Café Celestino. De onde será que é esse café? Muito bom esse café, viu? Muito bom. O dono desse café está de parabéns. Parece café do Cito. Aqueles cafés pisados no pilão. Ótimo. Meu café Celestino. Se na sua terra aí tiver café Celestino, tome. Tome! Eu gosto muito de café, pastor. Agora eu comecei a beber sem açúcar. É, o açúcar não é bem-vindo, não. Eu tomo quase sem açúcar. E também, ficar tomando muito Ador Santo, o Ador Santo deixa a gente abestalhado. Eu ouvi o doutor Laí Ribeiro falar isso, mas eu não sabia, não. O Ador Santo deixa a gente bem abestalhado mesmo. Café Arábico é do Estado do Espírito Santo. Olha, e é, Anísia? É do Estado do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Aqui é do Rio Grande do Sul, ó. É Andréa Batista da Silva, Lopes. De Queimadas, Rio Grande do Sul. Café Arábico. Celestino. Está triste, Kelly. Se anima, Kelly. Você está cheia de vida. Jesus tem muita vida para você. Hum. Ah, delícia. 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 Então, vamos lá. A palavra de Deus é maravilhosa. Preste atenção, tá? Mohamed tem que arrumar a casa. Então, vamos lá. Preste atenção, tá? Na Briba. Tá na Briba, 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 eu quero saber. Se tá na Briba, eu acredito, se não tá, não acredito, tá na Briba, quero saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler aqui. Deixa eu deixar no ponto aqui o WhatsApp. que, às vezes, as pessoas fazem perguntas pelo Zap, Zap. Tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba, eu quero saber. Ó, diz assim, ó, vamos lá. Então, Jesus perguntou, né, paramos no versículo 2 de Lucas 14. Respondendo, disseram, qual será de vós? Aí, Jesus perguntou, né, no versículo 3, Jesus tomando a palavra, disse, é, aos doutores da lei, doutor, e aos fariseus. Fariseus, fariseus. Um amigo meu que tem o nome dos cachorros, era fariseu, 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 é listo curar no sábado, eles, porém, calaram-se. E, tomando, o curou e despediu. Então, eles ficaram calados, eles eram sabidos, esses caras não eram burros, não, tá? É, os fariseus eram uma turma muito sabida, porque tinha muita raça de serpente no meio. É, mas, os fariseus eram de muito respeito e de muita moral também. Mas, alguns deles eram meio hipocrita, 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 é? O que é hipocrita, hein, pastor? É improcrita, né? Então, na Bríbia, aí Jesus perguntou a eles, vocês acham que uma pessoa pode ser curada no sábado? Podemos curar alguém no mês de sábado, no dia de sábado? E eles disseram, vamos ficar calados, porque boca fechada não entra mosquito. Então, Jesus pegou e curou o rapaz na frente deles, né? Que tinha o problema, né? Então, eles tinham inveja de Jesus, mostrando que existe inveja, não somente de um carro que você tem, mas também de espiritual, existe inveja espiritual. Inveja espiritual, inveja espiritual, inveja espiritual, inveja. Jesus tomando a palavra, disse, eles ficaram calados, Jesus, porém, pegou, curou e despediu o rapaz. Respondendo, ele disse, qual dentre vós, que caindo num poço, em um dia de sábado, o seu jumento, o jumento apareceu, jumento e o boi, você não tira logo. Olha bem, Jesus mostrou como é que eles estavam hipocritas. Está entendendo? Porque, se não é lícito curar no sábado, porque se o jumento cair num buraco, ele não tira no sábado o jumento dele, é claro, para não perder dinheiro. E nada ele podia replicar sobre isso, eles também não podiam replicar porque... O que eles iam dizer? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, os fariseus escolhiam os primeiros assentos. Foram os primeiros políticos do mundo, esses caras existem até hoje, poderosos. E eles agem por família. Quando por alguém fores convidado às bordas, não tem assentos nos primeiros lugares. Não aconteça que esteja convidado mais digno que tu. E vindo o que convidou a ti e a ele, e diga, dá lugar a este e não, então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Então, ele deu um ensinamento para a gente. Você tem que saber sua posição. Qual é a tua posição? É, tem gente que quer ser mais do que é, entendeu? Aí acaba passando vergonha. Você tem que ser o que você é. Entendendo? Geralmente, homem quer se apresentar muito tchururu para mulher, mulher muito tchururu para homem. Você tem que se apresentar o que você é, minha gente. Se você é gorda, se você é magra, se você é pop, se você é rico, né? Você não pode querer fazer uma fantasia ao seu redor. O que acontece é isso, sabe? O cara faz uma fantasia, diz que é romântico, que não é. Gera um personagem, mas na vida não é esse personagem. Então, você tem que se sentar aonde lhe tem honra. Você tem que saber que tem gente que tem mais honra do que você. Porque tem gente que fica mordido, né? Quando fala em honra. Ah, Jesus não tem isso. Não tem, Jesus tem, sim. No céu tem gente maior do que outro. No céu, sim. Não tem anjo que tem mais luz do que outro? Ah, no céu é todo mundo igual. Aonde você se engana? No comunismo é todo mundo igual? É nada. O comunismo é a maior diferença financeira do mundo. As riquezas estão todas acumuladas, né? Na Rússia, é tudo fruto de roubo. Mataram os donos, tomaram as terras. Tudo é comum. É comunismo. Falsa. O comunismo foi o maior roubo de todos os tempos. E existe honra. Existem pessoas que têm mais honra do que você. E você tem que admitir isso. Você está me entendendo? Não é você se sentir ofendido, não. Eu estou sentado em um lugar. Chega o presidente. O presidente tem mais honra do que eu. Sim, eu me levanto. Eu sou um soldado. Chega um sargento. Eu me levanto para o sargento. E assim por diante. Você tem que saber o seu lugar. E você tem que ser o que você é. Né? É. Você tem que saber o que você é. E quem gostar de você tem que gostar do jeito que você é. Do jeito que você é. É claro que aí é onde entra a aperfeiçoação, né? Onde entra a aperfeiçoação da vida. Nós podemos nos aperfeiçoar. Mas as pessoas têm que gostar. Você é nordestino. Não adianta você falar. Ai, quantos que é. Quantos que é. Tchul, 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 tchul. Dá uma de carioca. Você é nordestino, meu irmão. Você é nordestino. Você não sabe o que é uma enxada, não? Ai, o que é uma enxada? Sabe não. Não é pismum. Aí quando ela bateu na sua cabeça, você diz. Ai, uma enxada bateu na minha cabeça. Ai, não está. Aprendeu. Você tem que ser o que você é. E pronto. Você é pobre financeiramente. É o que você é mesmo. Quem gostar de você, gosta de você do jeito que você é. Isso não quer dizer que você não se aperfeiçoe. Mas isso é importante. Saber qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar. Porque as pessoas querem o lugar como se eles fossem o centro do mundo. Você nem eu somos o centro do mundo. Você não é o centro do mundo nem eu. Você é importante e é. Eu também sou importante, mas somos graus de importância. Graus. Então, você tem que saber o seu lugar. Porque qualquer que a si mesmo se exaltasse, era humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhasse, era exaltado. E dizia também, aos que tinham convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que eles também te tornem a convidar. E isso seja por recompensado. Mas quando fizeres o convite, chames os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ou seja, façam uma festa de caridade. E será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Mas recompensa será na ressurreição dos justos. Então, se você faz algo para alguém que esse alguém não tem como te recompensar, então essa recompensa virá espiritualmente. Se você faz algo para alguém e esse alguém te recompensa, então você já teve a sua recompensa em vida. Mas se você faz algo para alguém que ele não pode te ajudar, te dar o troco, aí Deus te dá o troco. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus com suas parábolas maravilhosas, né? E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer ao seu convidado, Vinde! Vinde! Já está tudo preparado! Vamos comer! Vamos beber! E todos, ao começarem a escutar, disse o primeiro, comprei um campo, é importante vê-lo, rogo-te que me age por escusado, ou seja, me desculpe, eu não vou. E disse o outro, comprei uma junta de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me desculpe, escusado, né? Escusado é um nome muito, muito antigo, né? Você pode me ter o escusado? Acabar de te lascar. Olha, escusado é, me desculpe, é uma linguagem bem antiga, né? Rogo-te que me ajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir que eu vou para a lua de mel. Uhul! Aí, e voltando àquele servo, anunciou as coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, e mancos, e cegos. Então, ninguém queria vir para a festa dele. Você tem que festejar com quem quer festejar. E disse o senhor, o senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o senhor aos seus servos, sai pelos caminhos e valas, e força a entrar para que a minha casa se encha. Portanto, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Então, aqueles que foram convidados e não vieram, tem gente que não quer participar da tua festa. Então, para que ficar convidando? Hein? Você tem que brincar com quem quer brincar com você. Seja no amor, seja nas finanças. Se a pessoa não quer brincar com você, vem brincar com eu, vem! Aí você brinca. Mas se o cara não quer brincar, não tem aqueles meninos meio... E o outro fica implorando para ele brincar. Implorando para ele brincar. Mas ele não quer brincar, né? Então, então você tem que brincar com quem quer brincar, minha irmã! É! Tem gente que não quer participar da tua festa, não quer ser teu amigo, você vai forçar, é? Então, vai para quem quer. Está entendendo? Tu não quer, tem quem queira. Entendeu como é a coisa? Isso é no namoro. Ai, eu estou doido por tu, mulher! Ai, eu não estou doido não, porque eu sou muito santa. Põe, continua com a tua santidade. Pega a tua santidade, ó. Fica legal, hein? Tchau! Fui, ti! Você tem que brincar com quem quer brincar. É porque as pessoas querem forçar os outros a brincar. Você tem que namorar comigo, você tem que casar comigo, você tem que ter filho comigo. Nada disso! Se a mulher não quer, se o homem não quer, dane-se! Dane-se sim! Dane-se! Você tem que viver! Você faz sua festa! E o cara não quer brincar, não quer festejar com você? Tem quem queira, meu irmão! Tem quem queira! Entendeste-me? É! Se alguém vir a mim, aí diz, Oi! Aqueles que foram convidados, né? Isso acontece muito com a vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa agrada tanto uma pessoa, e a pessoa só dando coice, que nem um jumento na pessoa. Então se lasca, vai dar coice na mãe! Eu vou brincar com quem quer brincar comigo! Oi! E com ele? Ora, aí com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vir a mim, e não aborrecer a seu pai, e nem a sua mãe, e mulher e filhos, irmãos, e irmãs, ainda também, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer? Eu vou servir a Deus, e vou aborrecer todo mundo. Vou aborrecer o seguinte, se você quiser agradar todo mundo, você se lascou! Não vai dizer, você arruma um marido, aí a mãe diz, é gordo, é magro, é alto, é velho, é novo. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma opinião. Você vai ter que fazer a sua, dar até os pulos, velho, porque é o seguinte, a família quer que você vire uma moça velha, às vezes, né? O pai, a mãe, e você vai ficar agradando esse pessoal? Se você quiser, você quer ser derrotado, você quer ser derrotado, tem gente que quer ser derrotado, eu quero ser derrotado, tá pronto, agrade todo mundo, agrade todo mundo, você se lasca, agrade todo mundo, você se ferra, você tem que fazer o que tem que fazer, você tem que escapar, tem que viver, né? É, é, então, é, deixa eu ver aqui nos comentários, é mesmo pastor, é verdade, então, olha bem, o que que diz aqui? Qualquer que não levar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser meu discípulo, você tem que levar a sua cruz, a sua cruz, o que é a cruz? É a sogra, não, é a mulher, é não, é o marido, é não, é o filho, não, é o trabalho, não, e o que é a cruz? É a sua própria morte, você tem que negar alguma coisa, o mundo, a vida com Cristo, ela nos leva a negar alguma coisa, não adianta você querer servir a Cristo, servir ao mundo, ou serve a Cristo, ou serve a mamã, 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 mamão o que? Mamão, 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 você vai ter que, renunciar a algumas coisas, vai ter que pegar a sua cruz, e seguir, aí eu pensei que era a minha sogra, não, é não, ah, pois qual de vós querendo edificar uma torre, aí é onde entra a palestra de hoje, a capacidade de planejamento, qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar, para que não começa, para que não aconteça, depois de haver postos alicerces, não podendo acabar, todos viram, e vão escarnecer, e mangar, e rir, e zombar de você, dizendo, este homem começou a edificar uma torre, e não pôde acabar, antigamente era muito vergonhoso, e hoje ninguém liga mais, como o tempo muda, qual é o rei que é indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos, sobre se com 10 mil, pode sair ao encontro, do que vem com 20 mil, olha bem, aí é onde entra, gente, nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a planejar a vida, planejar a vida, é fazer um esboço, é fazer um arquiteto, do que a gente quer fazer, de outra maneira, estando ainda longe, manda embaixadores, a pedir condição de paz, é, então, é, é, plan, plan, nenê, já, já, é algo da briba, da briba, você tem que planejar a sua vida, hum, vamos tomar um cafezinho, bora? hum, ah, delícia, amê-se café celeste, café celeste, olha, então é o seguinte, preste atenção, você tem que planejar a vida, tá? Se você, é, não planejar, né, a vida, né, você, se você não sabe para onde vai, acaba chegando no lugar, aonde não queria ir, preste atenção, você tem que ter um planejamento, agora não quer dizer que aconteça 100% o que você planejou, hum, é, eu tive alguns planejamentos na minha vida, a tal ponto que no final de ano, no final de ano, eu tinha uma, uma, uma listra, eu tinha um diário que eu tirava quantas curas foi feita, quantos milagres, até hoje eu faço isso, quantas igrejas eu preguei, quantas mensagens eu dei, tudo anotado, era como se fosse um planejamento, eu fiz um planejamento assim por cima, de, com 24 anos já era pastor formado, teólogo, né, né, com 15 anos já dirigi igreja, 16 anos a segunda, 17 a terceira, com 18 fui para o quartel, né, e continuei dirigindo igrejas e programas de rádio, e, eu disse mais ou menos no giro da venta, quando chegar aos 24 anos eu sou pastor formado, sou teólogo, e foi exatamente, com 24 anos eu me formei em teologia, né, então, hoje a gente tem que aprender a fazer planejamento, tem gente que não tem planejamento, e, aprender a fazer o planejamento, eu sei que tem coisas que é bom a gente sair no giro da venta, um passeio, mas mesmo assim, você tem que ter um planejamento, né, em minhas viagens, né, a gente sempre tem um planejamento, eu me lembro, que eu fui fazer uma viagem de 10 mil quilômetros, com o Alcione, né, e fui, na Chapada Diamantina, que eu amei tanto, fui lá em Tocantins, só que lá na Chapada Diamantina, vizinho, a Chapada, tem um hotel muito bom, né, é, e nesse hotel, né, eu cheguei lá, peguei minha carteira, com o dinheiro, fui tomar café, e deixei a carteira em cima do, frigobar, é, do, do, do hotel, né, aí veio alguém, e tirou todo o dinheiro, e deixou só, uma notinha de 20 reais, 20, eu fui 40, coisa assim, saindo um pouquinho para fora, para eu não perceber, eu me lembro que quando eu voltei do café da manhã, tinha uma mulher que era, limpava as coisas, ela ficou muito desconfiada, eu fiquei pensando, será que é espírito? Será que essa mulher está com espírito? Que ela ficou tão desconfiada, olhando para mim, olhando para o chão, olhando para mim, aí, bora senhor, vamos embora, pegamos o carro, entramos pela Bahia, dentro, porque a Bahia é longe, a Bahia é grande, você passa um dia, ou dois, andando na Bahia, em cima de 140, e não sai da Bahia, é grande, é grande, chegou lá na frente, depois de andar uns 300 quilômetros, aí eu disse, vamos abastecer um pouquinho, e vamos comer uma castanhazinha aqui e tal, quando eu fui abastecer, cadê o dinheiro? Naquela cidadezinha, que na época não tinha nem cartão, essas coisas, aí quando eu puxei, eu disse, cadê o dinheiro aqui? Alcione, cadê o dinheiro? Não sei não, mas, 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 tu tirou não? Não, e a gente com o filho, com tudo, não é, o que era, tirou o dinheiro da viagem todinha, e aí, a gente ia ficar no mato sem cachorro, no mato sem cachorro, no mato sem cachorro, lascado sem cachorro, era, mas como é bom a gente planejar a vida, né, aí Alcione começou, e agora, e agora, e agora, eu digo, Jesus é grande, né, estamos falando sobre capacidade de planejar as coisas, a importância de planejar, e estamos lendo Lucas 14 explicando, Lucas 14, e explicando a parte de planejamento, né, então, é, quando Alcione começou a se agoniar, mas eu tinha, entucado, eu tinha entucado uns 600 reais, debaixo do tapete, debaixo do, da, da onde Alcione estava, eu disse, levanta aí Alcione, ela disse, para que? eu digo, eu guardei um dinheirinho aqui, porque poderia o carro quebrar alguma coisa, é, aí quando ela tirou, ela disse, glória a Deus, eu digo, bora encher o tanque, vamos embora, a menina é rilda, espera nós, e fomos embora no mundo, né, é claro que, ligando para o hotel, ninguém disse, não, nós não sabemos de nada, não, aquilo que é, não, eu estou só avisando para você ter cuidado, não tem condição de tirar de novo, né, então, o que é que acontece, ou você planeja, ou você se ferra, porque o cara não pensou, eu estava com família, o cara viajando no mundo, sem dinheiro, ele não é nada, ele não come, ele não bebe, até para mijar, você tem que pagar, entendeu como é a coisa? Então, você tem que ter metas, como diz Beatriz, tem que ter uma meta, e fazer um planejamento bem feito, aí peça ao Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, para ensinar você, né, a planejar as coisas, né, e, e sempre ter uma reserva, uma pólvora de reserva, uma bala de reserva, para que se, no caso, precisar, o que acontece, é que o brasileiro não planeja, ele passa, 50 anos não afirma, fechando uma porta, abrindo uma porta, 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 aí de repente o dono da firma de, não precisa mais ninguém abrir a porta, de fechar, que agora, eu contratei uma porta automática, aí lascou, lascou, se lascou, é, né, é verdade, temos que ter um planejamento, é, então, se você não é um planejamento, você está ficando velho, velha, se não houver um planejamento, você pode se perder na vida, até a bíblia diz assim, quando você for plantar a tua semente, não plante uma, plante três, porque se uma não der, duas dará, e se duas não der, uma te restará, ei, olha o segredo, psiu, psiu, olha o segredo, em vez de plantar uma planta, isso só não vale para a mulher, tá, não vale nem para a mulher, nem para o marido, mas para o resto vale, em vez de você, plantar, uma semente, planta três, porque se uma não der, duas dará, e se duas não der, uma te restará, o que que Jesus Cristo ensinou? Planejar, quando Davi foi matar o gigante, ele pegou cinco pedras, por que ele não pegou só uma? Só uma, e dizia, eu vou dar na tapa, fazer como em Chicó, eu vou é bater com a mão, esse cara, e quando fez isso, com um cangaceiro lá, que ele pensava que era o amigo dele, não era, então você tem que planejar a vida, mulher, tem que planejar a vida, é claro que tem coisas que é bom não planejar, mas tem coisas que é necessário planejar, e você pode planejar, sem aquele espetáculo, agora eu vou fazer um plano extraterrestre, não, Deus tem plano, se Deus tem plano, por que você não tem? Satanás tem plano, os dominadores da terra tem plano, por que você não tem? Então, e veja se o plano que você faz, é um plano bom, se realmente, peça o Espírito de Deus, para ensinar você a fazer um plano, se não, você chega no final da vida, olha para trás, diz, me lasquei, o que que eu fiz dessa vida? Abri a porta, fechei a porta, abri a porta, fechei a porta, sim, você pode abrir a porta e fechar a porta, mas, não dá para fazer um curso não gente, não dá para sair de um lugar não, tem um amigo meu, que eu conheço ele há 30 anos, ele trabalha, com as senhoras ricas, ele é motorista dessas senhoras, ele paga luz, paga água, faz feira, ele é o homem de confiança de três irmãs, três senhorinhas, eu não sei se as senhorinhas tem filhos, não sei, mas elas moram num bairro bem nobre, e ele dirige o carro delas, e ele trabalha exatamente, ele trabalha exatamente, há uns 30 anos para ela, só que ele fez curso de tudo quanto, ele desmonta o computador, ele monta uma televisão de plasma, ele começou a mexer com televisão de válvula, então hoje ele ganha dinheiro, tanto das senhorinhas que continuam confiando nele, quanto da televisão, se ele hoje sair do trabalho, ele tem mais trabalho do que ele pode pegar, entendeu? É, então quando ele for apupu, apupu, apupupu, aposentado, ele vai ter um extra, entendeu como é a coisa? Então, você tem que ter um planejamento, veja as 10 virgens, teve uns que trouxeram reservas, e as outras não trouxeram não, se lascaram, se lascaram, aí depois chegaram para as outras que trouxeram, e disseram, dá-me do teu azeite, aí a pessoa diz, dá mesmo, aí só que as outras que trouxeram, eram espertas, disse, não, porque se eu der meu azeite para você, vai faltar para você e para mim, é como a gente, a ver que é ser bom demais, se lasca, eu fui tirar um carro do prego, e forcei tanto o meu, que quebrou o meu, então eu fiquei no prego, tirei o cara do prego e fiquei, então, o que aconteceu é o seguinte, não, se eu te der o meu azeite, vai faltar você e a mim, e nós estamos lascados, judeus não casam sem ver a cara da mulher, então, eu não vou dar não, vai lá e vai comprar, esse café é celestial, então, você tem que planejar gente, você tem que planejar a vida, e pedir muito a Deus, para fazer um planejamento bem feito, porque tem gente que planeja muito errado, nós não sabemos planejar a vida, quem sabe, sabe, assim, às vezes, a nossa natureza, porque tem vários tipos de índio no Brasil, tem índios inteligentes, como a Emine Gilda, que tem curso superior, é formada, é capaz, os doutores vão lá pedir, a benção a ela, muito inteligente, mas tem também os índios, que só faz comer e cagar, comer e cagar, não evolui, você tem que evoluir, ou seja, você pode ser índio, universitário, você pode ter índio, e ter sua high looks, você pode ser até índio, às vezes o cara está morrendo de sede, debaixo dos pés dele, 20 metros tem água, e é, aí a gente criou uma sociedade muito tchutchuca, e muito devagar, muito mesmo, esperando do governo, auxílio emergencial, esperando que a epidemia continue, para receber uma mixaria, você tem que planejar, se você não planejar a sua vida, o presidente não vai planejar, e nem os deputados, eles não sabem que vocês existem, ele tem que tratar do Brasil, ele não vai tratar de uma pessoa só não, entendeu, mesmo que ele quisesse tratar de você, ele não ia poder, porque é muita gente, você que tem que aprender, a fazer seus planos, eu sei que é bom aquela mensagem, você vai ter, você vai receber, receba o anjo, olha o anjo, nós não sabemos fazer planejamento, eu peço a Deus todo instante, meu Deus, me ensina a lidar, com moleque, é ter que saber lidar com moleque, as bichinhas, é, é, tem que ter sabedoria, me ensina a lidar com dinheiro, me ensina a planejar a vida, aí no planejamento, há alterações, você planeja uma coisa, aí surgem as alterações, você vai alterando no meio do caminho, mas o problema, é que a falta de ambição, é tão prejudicial, quanto o excesso de ambição, gente ambiciosa, demais, se prejudica, e gente que não tem ambição, se lasca também, a fazer um bom planejamento, nos livramos do fracasso, Beatriz Mendes, é verdade Beatriz, então você tem que fazer um planejamento, agora se Jesus vier, se Jesus vier, vim eu, se Jesus vier, vim eu, quando Jesus vier, vim eu, mas se ele não vier, então você tem que saber, dividir a sua vida, com um bolo, na festa de criança, tal assim, isso aqui assim, faz um planejamento mulher, faz um planejamento homem, bem, eu estou nova, então eu vou ter filho logo nova, porque quando eu ficar velha, as minhas filhas vão ser chamadas de minha irmã, sim, planejamento, planejamento, é algo, que Deus faz, né, e a Bíblia diz, eu sou Deus, que amo vocês, e eu quero dar o fim, que vocês esperam, qual é o fim, que você espera, quem faz planejamento, é sábio, exato, planejamento, Davi disse, rapaz, Golia tem cinco irmãos, se aparecer os cinco, eu derrubo, mas se eu errar cinco vezes, está entendendo, ele não foi no limite, nessa viagem, se eu fosse no limite, eu estava lascado, o que eu ia fazer com mulher, criança, no meio do mundo, sem ter nenhum centavo, hã? hã? com mulher é fácil, é só dizer sim, é exatamente isso, às vezes que a gente não pode dizer sim, não é, Sula? eita Jesus, mulher deve pedir sabedoria, para lidar com homem, e homem pedir sabedoria, para lidar com mulher, assim como José planejou, vacas gordas, vacas magras, se soubermos agir, nas vacas gordas, tem um vídeo nosso, se soubermos agir, agir nas vacas gordas, quando chegar as magras, a gente inventa ficar pobre, fica rico, rico de tudo, tá? peça a Deus, um bom planejamento, é porque às vezes, a gente faz planejamento, tchutchuca, o que é um planejamento, tchutchuca? Aqueles planejamentos, meus, lesinhos, e lesios, e lesios, de nós, lesios, entendeu como é a coisa? você tem que ser um planejamento mais lógica do que a emoção, tá entendendo? Como planejar na área do trabalho? Fernanda Mello, bem, qual é a área do seu trabalho? Eu sou servente de pedreiro, então, planeje ser pedreiro? Eu sou pedreiro, como é que eu vou ser mestre de obra? e tem gente que faz um planejamento, e é na cacá, cacá, cabeça, então é o seguinte, você tem que ter a sorte ao seu lado, a benção de Deus ao seu lado, e fazer um planejamento bom, um amigo meu fez um planejamento, ele passou 40 anos comprando casa e alugando, 40, e ele plantou mais de uma semente, e hoje ele ganha mais que um deputado, entendeu como é a coisa? Hoje ele é pastor, mas ele não precisa de nada da igreja, né? Há 31 anos sem filho, já é horrível, né? Porque a mulher vai ficando com a carne dura, vai ficando mais difícil ter filho, uma coisa é uma menininha nova ter filho, uma coisa é uma mulher de 40 anos ter filhos, então você tem que ver isso aí, o que está acontecendo é que o diabo, ele quer enganar nós, e fazer a gente ficar, chururá, chururú, 10 anos, chururú, 20 anos, chururú, 40, e por aí passou, e por aí passou, e se lascou, por isso que você encontra pessoas, que são artistas, fufu, e outros que são artistas, se deram bem, por exemplo, quem foi artista e se deu bem, foi aquele cara da cerveja, o bastinho da cerveja, né? Eu vi a entrevista com ele, ele é um homem centrado, bem casado, mora num prédio, ele soube lidar com a fama, a fama não é para sempre, mas ele soube lidar, né? Também assisti outra pessoa, que ganhou no Big Brother, e mora na favela, coitada, né? Mora ali, quase de favor, queimou um milhão de reais, queimou e não sabe em que queimou, você está me entendendo? Se você pudesse dar um conselho para todos os jovens, qual seria? Aproveite cada minuto que você tem, a vida é um presente que Deus te dá, aproveite, faça planejamento, o bom é planejar dando um prazo, para não esperar a vida toda, sim, depende do planejamento que você faz, depende do planejamento que você faz, né? Se você não pode fazer um planejamento de um prédio de dez andares, faça de uma casinha, mas geralmente é bom, que você procure uma propró, só é valorizado que tem uma propró, o que é propró, Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Profissão, profissão, você pode viver que nem um doutor, se você souber consertar geladeira, se você souber consertar a máquina de lavar, se você for um bom profissional, e peça a benção de Deus, e seja um profissional, um profissional, que fazer tudo, todo mundo faz, seja em qual área você for, você tem que ser forte, tem que ser forte, naquela área, se você é um médico, né? seja que nem doutor Pachu, doutora Dizzi, doutor Antony, doutora Lucy, né? O doutor Pachu, ele é um planejamento do pai dele, o pai dele é um dos melhores médicos da minha cidade, e doutor Pachu já está passando do pai, isso para o pai é demais, não é não? Hein? Para você que é pai, o pai, tomara que meus filhos passem muito de mim, então Pachu foi sabido, o pai dizia, faça esse curso, ele disse senhor, faça aquele outro curso, sim senhor, faça agora aquele curso ali, sim senhor, faça o curso A, sim senhor, faça o curso B, sim senhor, então o pai do doutor Pachu deve andar orgulhoso, porque tem um filho bem casado, filho netos, e tem bom nome na vida, né? Então, você ser um profissional, né? Doutor Lair Ribeiro ensina muito coisa boa, assim, doutor Lair Ribeiro é uma personalidade, né? Então você tem que ser, uma pró-pró, fifi-sicional, ou você é bom naquilo que faz, ou você não é nada, nada, você pode, existem milhares de coisas, né? Você olha, pastor, eu não tenho dinheiro, eu sou doido para fazer medicina, faz medicina, vai lá para o Paraguai, faz medicina no Paraguai, é muito boa medicina no Paraguai, ali em terra tem um filho lá, se formando, né? A família é a base de tudo, às vezes a família vê os filhos, tem filhos que tem pais ótimos, e caga e anda para os pais, eu conheço filhos que ficaram com raiva dos pais, porque o pai queria que ele fosse médico, está entendendo? E conheço filhos que apanhavam noite e dia do pai, e hoje são doutores, então vai muito de você, você, você não vai ficar esperando sua mãe, porque ninguém sabe que sua mãe, se seu pai tem a instrução, está entendendo? Quando o pai consegue passar a instrução para o filho, glória a Deus, glória a Deus, mas às vezes o filho é um jumento, o pai, meu filho, faça isso, meu filho, faz aquele filho, meu filho, cuidado meu filho, esse velho não sabe de pôr, está entendendo? eu acho que nem um pai normal serve de Deus, quer que o filho se ferre, nenhum, esse meu amigo, ele passou 40 anos comprando casa, e ele é um profissional, profissional da área de dente, os dois filhos dele são formados, e é assim, estudou com a sua nota, ele é brabo nessa área, e é tudo anotado, os filhos recebem salário, papai, eu tirei oito, 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 não é? Olha, eles já são ricos, e quantas vezes alguns filhos de pobre, passam o dia todo dia com a bunda para cima, no computador, e a mãe, ai minha filhinha, ela é tão inteligente, ela sabe ligar o computador, e sabe ligar, e sabe ligar, e sabe ligar, ai que menino inteligente, meu Deus, inteligente, hoje até um cachorro sabe ligar o computador, até um cachorro sabe ligar, uau, o cachorro vai e liga, então, as vezes o problema está em nós mesmos, você tem que planejar a sua vida, porque as vezes, os filhos, não obedecem, a você, então vai viver a sua vida, e as vezes o pai não ajuda, então vai viver a sua vida, vai viver a sua vida, se o seu pai é um cachaceiro safado, você vai ficar também um cachaceiro, eu conheço filhos de cachaceiro, que são bons filhos, presbíteros da igreja, dois carros novos, e um profissional, está entendendo, hoje o caba, tenta arrastar o filho, o filho não quer não, é tchutchuca, ai, 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 meu pai, só que você já adotou, estou tão traumatizado, por que tu está traumatizado, meu pai, que você já adotou, e ganhou um milhão de reais, e é, eu estou traumatizado, e é mesmo, meu pai quer que eu estude, meu pai é muito mau, e é, é, você pensa que isso é brincadeira, é, isso é verdade, gente, hã, é, então é o seguinte, se o seu pai, sua mãe, não deu instrução, vai tu sozinha, mulher, vai ficar esperando, o que, o boi morrer, a morte da bezerra, ai, você tem que planejar, Deus, abençoa meu planejamento, faz a carta de final de ano, manda para mim, abençoa meu planejamento, agora, cuidado, não fazer planejamento errado, cuidado, comigo foi ao contrário, só pode ser boa, não fazia até, praga jogava na empresa, onde meu, meu salário era ótimo, é, está vendo, Sula, a vez tem mãe, que quer que os filhos, sejam derrotados, e, joga praga, porque é casada, desgraça, miséria, é, você vai, vai dar ouvido, não vai, você tem que dar até os pulos, quando a gente morrer, e for para a glória, Deus cuida de nós, mas aqui, a gente tem que cuidar da gente, essa geração, só que é moleza, sopa de minhoca, pudim em geleia, Valdemir Salles, olha, Valdemir, exato, exato, que bom, Deus seja bem-vindo, viu, Valdemir, então, você tem que planejar sua vida, mas nós temos uma deficiência no planejamento, porque, às vezes, a gente não aprendeu a planejar, porque, talvez, nossos pais não tiveram a instrução, para nos repassar, mas, aqueles filhos de bênção, eles vão no giro da venta, quando o pai ajuda, e o filho ajuda, aí vai embora, como eu falei, estou citando exemplo bom, então, cito o nome da pessoa, doutor Pachu, o pai disse, vá fazer curso, não sei aonde, faça, papai, volte, vá para São Paulo, sim, senhor, papai, venha para cá, volta, suba desse, sim, senhor, papai, hoje, ele está se tornando melhor do que o pai, está entendendo como é a coisa? o pai investiu no filho, e o filho foi, mas, o pai quer investir, e o guri fica, eu estou traumatizado, eu quero ficar jogando videogame, e, meu pai, você até é legal videogame, eu sou muito inteligente, você é legal videogame, ah, é, meu pai, o que que eu estudo, do colégio particular, eu faço um curso, ah, meu Deus, como eu sofro, ah, meu pai, isso existe demais, isso existe demais, mas, você que está me ouvindo, dá até os pulos, mulher, dá até os pulos, você tem que ouvir os pais, agora, tem pai que puxa para trás também, eu, eu conheço o pai, que batia na filha, porque ela estudava no banheiro, escondido, ela desligava a luz, ela comprava uma velinha, escondia a velinha para ficar lendo, ela se formou em três cursos superior, essa mulher se formou em três cursos, mas, ela chegava, a mãe rasgava o livro dela, ela chorava muito, se ela deixasse uma sujeirinha no banheiro, era desculpa para a mãe ir lá, pegar o livro dela e rasgar, agora, veja só a dificuldade dessa mulher, ela queria florescer, mas a família não queria deixar, então, cada caso é um caso, mas dá até os pulos, ainda há tempo, tem que haver um planejamento espiritual, um planejamento material, está chegando a idade, né, está chegando a idade, está chegando a idade, ei, está chegando, ei, está chegando a idade, procura uma sombra, rapaz, arruma um velho para casar, entende, entende, antigamente a mulher não escolhia, hoje a mulher tem o poder de escolher, e não quer escolher, eu não entendi, não entendo, antigamente o que escolhia o marido, era o pai, casava por política, por dinheiro, né, e hoje a mulher, a mulher e o homem, tem capacidade de escolher, escolheu o tamanho da bunda, das pernas, do cabelo, e não escolhe, e outra coisa, não fique esperando da vida, setua uma bênção, vai atrás, vai atrás, teve até um amigo meu, que tentou ser da aeronáutica, aí ele viajou para o Rio Grande do Norte, e ele tentou ser da aeronáutica, mas não conseguiu, voltou cansado, humilhado, mas quando chegou na cidade de Campina Grande, ele se entucou na polícia, e hoje é coronel, então, ou seja, o resultado do planejamento feito hoje, você não vai ver hoje, o resultado do planejamento feito hoje, você vai ver amanhã, e aí o bicho pega, porque tem gente que não tem planejamento de nada, de nada, vacas gordas, vacas magras, aproveita vacas gordas, o que é vaca gorda? É a juventude, que o cara está com, hum, né, é a cabeça livre, é quando o cara vai ficando velho, meu amigo, as mentes da pessoa vai ficando, as cabeças das pessoas vai ficando fracas, entendeu? E quem diz que faculdade, é, você pode ir para uma faculdade, é muito bom, mas você pode fazer um curso técnico, e se dá melhor do que um doutor, procura a tua sombra, acha a tua veia, a tua praia, o teu lugar, o sol, planeja, Jesus planeja, ele falou aqui, Lucas 14, ó, qual é o homem que vai para uma guerra, se não planejar, qual é o rei que indo a guerra, a pelejar, contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, tem que tomar conselho, conselho de jeito sabido, sobre se com 10 mil, pode sair, ao encontro de que vem com 20 mil, se ele percebe que não pode, é muita gente, então ele manda o embaixador, vamos conversar, bora, vamos ter um negócio aqui de paz, olha, quem falou isso foi Jesus, em vez de tu plantar uma semente, planta duas ou três, o problema não é a geração, pastor, é a criação totalmente hipócrita e irresponsável dos pais, eu não sei, eu sei que o final é que importa, o final, é, encontramos pessoas dependentes, com 60, 50 anos, dependendo dos pais, da aposentadoria dos pais, pode se depender, pode gente, pode, mas não era melhor que você tivesse o seu dinheiro, melhor é ter para dar do que, não ter para receber, então, planeje a sua vida, e apresente a Deus os seus planos, se não sair 100%, vamos tomar um cafezinho, bora, se não sair 100%, do jeito que você planejou, mas sai 60%, se você não consegue ser um coronel, é um cabo, temos que pensar, aonde iremos amarrar o burro, é verdade Beatriz, então, procura a tua sombra, temos que pensar, temos que planejar, e pedir a Deus, agora é claro assim, se a pessoa não planejar, se a pessoa não der certo na vida, isso não vai perder a sua salvação, isso não tem nada a ver com salvação, o cara debaixo da ponte, ele vai para o céu, do mesmo jeito, daquele cara que está na cobertura, lá na beira mar, o cara está lá na cobertura, tomando o seu vinhozinho, ali ó, com o queijo, quem é que vai para o céu, o cara que está debaixo da ponte, ou o cara que está na beira mar, aí depende, aí depende, o cara que está na beira mar, ele pode ser uma boa pessoa, e ir para o céu, ainda, e o cara que está debaixo da ponte, se for uma pessoa, ainda vai morrer no inferno, então não tem nada a ver com salvação, isso é questão de estrutura, é questão de estrutura, é questão de pensamento, é questão de oportunidade, é questão de você ir atrás, planejar, o que você quer da vida, o que você deixou passar, olha a idade, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, há tempo para tudo, na verdade, hoje nós não temos tempo para nada, mas a Bíblia diz que tem tempo para tudo, então preste atenção, chegou o tempo, tem que apropriar, veitar o tempo, planeje a tua vida, planeje a tua vida, até para você, quando alguém diz, quem é você? aí você diz, eu sou o melhor borracheiro da cidade, eu conheço gente que é borracheiro e tem carro zero, a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas nem todos dessa geração estão sabendo usá-la, e a era do seu, do Deus digital, sim, a era do Deus digital, exatamente, Valdemir, hoje em dia existe Deus digital, a pessoa tira foto com o marido na cama, com a mulher na cama, tira foto mijando, parece que a gente quer virar atriz de televisão, tem cuidado com isso, e lembre-se que você não é digital, você é material, se você precisar de recursos, então por que você não se torna um experto em computador? Um amigo meu morava lá na favela do Recife, e hoje ele é da Polícia Federal, por que ele é da Polícia Federal? Porque ele ficava no zapo o dia todinho? Não, porque ele desenvolveu capacidades de consertar, abrir memória de computador, abrir CPU de computador, abrir disco rígido, e ele fez o concurso da Polícia Federal e passou, os cabos estavam desviando muito dinheiro através de contas digitais, e eles estavam precisando de pessoas da área, ele tem 1,60m, ele na época pesava quase 70 quilos, era magrinho, não era um mão, não tinha 5 cursos superiores, ele só tinha um curso, ele trabalhava no PAN Saúde lá de Recife, e ele tinha um curso de digitação, e ele foi desenvolvendo maneiras de abrir computador, abrir a mente do computador, tirar vírus e tal, e a Polícia Federal precisava, então quando a Polícia Federal viu, ele mexe com tirar vírus e tal, ah, nós estamos precisando desse cara aí, qual é a altura dele? Ele é baixinho, ele é goro, é magrinho, ele tem quantos cursos superiores? Não, ele tem o segundo grau completo, ah, traz ele, traz ele, traz ele, e hoje ele mora em Brasília, mora em Brasília, então ele soube se qualificar, e ele se qualificou para o resto da vida, esse trabalho dele vai beneficiar ele, a mãe dele era missionária, ele deu um carro para a mãe, deu um carro para a irmã, é, é um carro zero, né, então, o planejamento dele deu certo, se o planejamento dele deu certo, por que o senhor não dá? Né? É, então, preste atenção, o segredo é crescer na calada, às vezes a pessoa diz os planos para todo mundo, e no final se lasca, ah, Manu, é exatamente isso, nós falamos muito e agimos pouco, chegou a hora da gente agir mais do que falar, se você vai fazer um curso, um planejamento, silêncio, se você acha um buraco de água doce, não conta não, o nosso cara vem cagar lá dentro do buraco, vem entupir os teus poços, entendeu? Isso aconteceu com o meu pai, isso aconteceu com o Isaac, o mundo é assim, qual é o seu planejamento? Faça o planejamento, Jesus não é contra o planejamento não, Jesus, ele abençoa o teu planejamento, e ele quer que você se dê bem na vida, essa questão financeira, não está ligada a salvação, quem é pobre é salvo, quem é rico é condenado, isso não existe, isso não existe, tem gente que passa as férias em Nova York, em Paris e vai para o céu, e tem gente que não tem nem o que comer, vai para o inferno, isso não tem nada a ver com salvação, mas Deus pode aumentar a sua capacidade de planejamento, o que você quer da vida, onde é que você quer chegar, pastor, por que postamos algo na mídia digital, ficamos tão vulneráveis, a mídia digital seria brechas, a gente, é aquele negócio, uma ferramenta, que é para a gente usar de vez em quando, a gente usa toda hora, a gente virou digital, namora, namora pelo digital, faz sexo pelo digital, casa pelo digital, aí já é um exagero, e tem pessoas que estão viciadas no digital, tem gente que se você tirar o celular de perto dela, ela entra em pânico, então, é verdade, pastor, meu marido, é encanador, faz 30 anos, nunca falta trabalho, nem agora na epidemia, falta não, quem é mecânico, pode ir em qualquer negócio de mecânico, está tudo lotado de carro quebrado, o profissional, existe uma lei em Israel, que o pai era obrigado, a dar ao filho uma profissão, que geralmente, esta profissão, era o que ele mesmo tinha, ou seja, José era marceneiro, geralmente, o pai dele era marceneiro, mas hoje, nós não ligamos para isso, e os filhos ficam com raiva, e sabe o que acontece, às vezes a gente quer o céu, e não, 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 não pisa nem no primeiro degrau, por exemplo, eu quero ser policial rodoviário, quer ser policial rodoviário, trabalha só duas vezes por semana, é, ganha tantos mil reais, ótimo, está fazendo o curso, é, eu estou aqui no zap, falando com as negas, ah, está fazendo algum curso não, não, eu estou aqui no zap, falando com as negas, mas as negas não vão te dar o curso, ah, mas eu quero, eu quero ser policial rodoviário, sim, você está estudando, velho, não, eu durmo até meio dia, acordo, almoço, e fico cansado, e durmo de novo, sabe quando é que você vai ser, policial rodoviário, nunca, porque você não está se esforçando, está entendendo, agora eu quero ser, policial rodoviário federal, faço curso A, curso B, curso C, curso na internet, ou a gente vai para o que interessa, ou fica só querendo, está entendendo, não adianta você querer ser presidente da república, se não se candidata nem para vereador, como é que você quer ser dono de uma rede de supermercado, se não coloca nenhuma venda, geralmente, como a gente acha que nós é muito especial, nós é muito gostoso e delícia, delícia, nós queremos ser para o top, eu quero o melhor de Deus, mas você é o melhor, eu quero o melhor, você está dando o melhor, eu quero a melhor mulher, você é o melhor marido, eu quero a melhor namorada, você é o melhor namorado, nós não leva para nós, nós só leva para os outros, eu quero alguém que me ame, e você tem capacidade de amar? Quando a gente pensa assim, parece uma palavra seca, mas não é, isso é uma palavra de incentivo, se nós queremos o melhor, temos que tentar ser o melhor, temos que tentar ser o melhor, você pode ser o melhor em qualquer coisa, em qualquer coisa, eu vejo um cara que sustentou a família dele, cinco é seis filhos, o que ele faz, pastor? Ele faz letrinhas em copo, ele escreve as letrinhas nos copos, então, pense positivo e vá atrás, pense positivo e vá atrás, se quer um marido, vá atrás de marido, vai que você encontra, com fé em Deus, fé em Jesus Cristo, você encontra, quem busca, encontra, quem busca, encontra, então planeje a sua vida, e se houve algum imprevisto, você tente se recuperar, levanta, dá a volta, bate a poeira e dá a volta por cima, reconhece a queda, e não desanima, levanta, dá a volta, bate a poeira e dá a volta por cima, não adianta ficar no chão, ai, levanta, vai, levanta, bora, vamos, qual é a tua praia? Talvez sua praia não seja a minha, talvez a minha não seja a sua, mas você tem uma área, você tem uma praia, com fé em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele diz, eu sou Deus, e eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, para dar o fim que esperais, está na Bíblia, Deus quer dar o fim que você quer, qual é o fim que você quer? O que é que você quer? Então, lute, lute e Deus vai te ajudar, não fique esperando pai, nem mãe, não, até porque eles têm a limitação deles, tem a época deles também, e a questão de filhos, você ajuda os seus filhos, mas se os filhos não quiserem ajuda, você ajuda até onde eles quiserem, se eles não quiserem, cada um dá seus pulos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que me ouvem, se o filho não escuta o pai, não é filho, entendeu? Agora eu sei que vale a pena insistir, porque é filho, é família, e a vitória é de quem luta, ficar só imaginando, você não nasceu para ver a vitória dos outros, você nasceu para ter a sua própria vitória, você vai ver a vitória dos outros? Vai, mas você tem que ser a sua também, com fé em Deus você chega lá, agora o que falta em nós, sabe o que é? Falta de ambição, a gente acha assim, que você querer as coisas, é ser contra Deus, eu conheci um cara, a voz dele é linda, irmão, grava um CD, grava nada, meu coração é só para louvar para Jesus, sim, mas você faz um CDzinho, a gente compra, que maravilha, você canta muito bem, não, é só para louvar para Jesus, aí fica vendendo sapato, morrendo de fome, é, eu acho uma contradição danada, não é? É, a mesma mulher, a mulher diz, eu tenho nojo de cortar cabelo, aí vai e abre um bar, os cabos todos agarram, agarrando lá, agarram ela, aí não tem nojo não, temos que ter cuidado com a contradição, gente, né, temos que ter cuidado com a contradição, o primeiro passo é difícil, mas não é impossível, é verdade, quer uma casa, compra um terreno, vai, vai tocando ali, vai ajeitando, com fé em Jesus Cristo, você constrói sua casa, né, com fé em Jesus, principalmente os mais novos, você que é mais novo, que está me ouvindo, vai, né, vai, agora se você não for, você não chega em lugar nenhum, né, não vai, então você vai chegar em lugar nenhum, não é, só erra quem tenta, você tentou, não conseguiu, errou, tenta de novo, tá bom, mas a Bíblia é a favor, do planejamento sim,